Música 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 Uma senhora que tem 83 anos, que não tem responsabilidade legal de votar, subiu uma escada íngreme para dar uma mensagem para vocês. Vamos ouvi-la, por favor. Gente, todo mundo sabe que esse governo vota. Eu vivi em outras épocas, era completamente diferente. Gente, eu fui sequência de lâmpada, entraram na minha casa, quatro homens, deixaram meu marido penado, de quadro com uma faca na cabeça e um revólver. Eu não quero mais isso para vocês, para quem está nascendo. Isso é coisa do PT. Isso é PT. Nós queremos poder sair na rua, poder andar descansado, sem ter que ficar com medo, correndo, se trocou pessoas, se trocou uma pessoa. Isso não é vida. E nós brasileiros merecemos vida. E o PT merece estar fora daqui. A nossa bandeira jamais será vermelha. 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 Desmazeiros da Bahia, Petrolina e Pernambuco. Onde se uniram mais de 300 carros. Mas não foram sair. Porque em todos os bairros, em todos os povoados que nós passamos, a maioria do povo nordestino devia não obedecer. A nossa bandeira jamais será vermelha. 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 Eu acho que o Deus não pode alugar E tem ninguém te adora, a própria morte é adorada Em tantas vidas do Brasil, ó Pátria amada Dos filhos desse sol, é mãe gentil, Pátria amada, Brasil Eu vim de graça, eu vim de graça Eu vim de graça, eu vim de graça Eu acho que o Deus não pode a luta, que tem que ver te adorar, a própria morte, terra adorada. Em todas as filas do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos desse sol esconde-te, Pátria amada, Brasil. Desmazeiros da Bahia, Petrolina e Pernambuco, onde se uniram mais de 300 carros. Mas não foram sair, porque em todos os bairros, em todos os poblados que nós passamos, a maioria do povo nordestino dizia não obedecer. A nossa bandeira jamais será vermelha! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.